E aí Oi 05, mulher... Viatura pelo QTH... No condomínio, QCL... O senhor pode fazer contato com o solicitante aí? Viatura na guardia por aqui A linha esquerda ali, olha Tá lá dentro, lá dentro Vem, cola, cola, cola Tá aqui dentro O que é isso na sua mão? Larga a faca, vai, vambora Bora, filho Sem gracinha, vai, não corre não Vai, não fiz nada, mano, minha equipe fez por mim Vocês são os melhores, viu? Tá aí, rapaziada, tentando roubar o caixa eletrônico, ó, tava com uma faca na mão A gente pediu pra ele parar na humildezinha, ele correu A equipe, né, teve que fazer aí Isso aí que vocês viram aí, é isso Fazer o quê? Vamos fazer uma revista nele Começamos, a equipe de BAEP, o de BOP tá na área E ó, o cara tava com a pistola Kalip 32, hein? Numeração raspada aí, vai vendo se a gente vacila Vou nem chamar a emergência, IML Chegou um pouco mais perto do cidadão aqui Vamos aguardar a equipe do IML aqui Copom, tamo aguardando a equipe do IML aqui no local do QTH aí, viu? Tá aí, senhores, equipe do BAEP chegou na hora, tamo de SW4 hoje do terceiro BAEP Lembrando que essa viatura que eu estou, ela não foi feita pra essas animações que eu estou usando nela, tá? Então por isso que fica um pouco bugado, ó O P1, o P2, o P3 aqui, ó Principalmente que atrás ele fica com o braço um pouco pra dentro da viatura, tá vendo, ó Fica um pouco bugado Tá aí, o pessoal do IML chegou Tá aí dentro do lado direito aí, guerreiro Oxi O cara tropeçou no meu quebra-mata, irmão Tá aí, vamos dar continuidade BAEP não para um minuto, irmão Legal, Street, não Não vou pegar essa QRU de corrida Vamos na miúda aqui Desligar o Giroflex aqui da Trial Da SW4 Deixa eu desligar, senão os carros ficam doidos, irmão Por que ele está dando essa volta toda, dizendo que a gente pode vir por aqui? Hum, é na rodovia, cara Porque a gente vai sair em cima, do lado Aqui, ó Opa, desembarca, desembarca Estão tirando na equipe da polícia Vou morrer Estou recuando, estou recuando Um caiu, um caiu Boa Já era, vem comigo, vem comigo Cara, hoje está com frenético Nossa, mano, a viatura pegou fogo Caramba, irmão Aí não, hein, mano Já para o trânsito, para o trânsito, mano O que esse maluco está fazendo aqui, cara? Meu senhor, mano Chama a ambulância Rápido, 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 rápido Ambulância Vamos chamar mais uma Chama o corpo de bombeiro Sai de perto, sai de perto, sai de perto Agora para esses pilantros que vão chamar o IML, ó Tem esses caras aqui, o IML Faz a revista Olha só a corrença O que aconteceu, cara? Olha esse cara Só esse cara está com 100 pinos de pó 75 Caraca, mano O cara está com muito droga Esse Zé Ruelo aqui, ó Estava com uma calibre 12 Já peguei O pessoal do resgate chegou Não é para atender esse cara aqui não, guerreiro É a policial machucada ali, ó Me ajuda aí O policial já pegou a arma que estava com ele Agora eu já deixo Tá aí, bombeiro chegou Não tem nem como revistar o veículo Vamos continuar o PTR A equipe do BAEP hoje está mortal, irmão Vai, entra aí Aqui já resolvemos O cara meteu bala em mim, filho Sem dó A VTR, os buracos de bala Tá vindo os dois parceiros aí Vamos dar continuidade Quero ver o like, hein Terceiro BAEP Vambora Vamos ligar o Giroflex Vamos limbar-lo Aqui em cima, aqui em cima Na direita, na direita Aí está na avenida, mano Onde que ele foi? E agora? Ele bateu lá no... Onde está rolando a treta do... Vai, 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 vai Calma, Golzinho Calma, Golzinho Meu mapa está zoado, mano Ele está na rodovia Aqui, ó Ele está aí em cima Na rodovia, cara Nem vou por aí Vou por baixo Ele está voltando, mano Uai, eu não estou entendendo Ó Ele está na parte de cima Não, a gente não vai conseguir Por baixo a gente vai, eu acho Sempre que eu estou no carro Vai, 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 vai Vamos embora Equipe de Baer, irmão Aqui não perde nada Vamos entrar num calço do cara aqui, ó Só que ele está na parte de cima Nossa, eu achei que eu ia agora Estou vendo o Águia lá na frente, ó Nossa, o cara está muito rápido, irmão Está na... Está na... Freeway aqui, ó Vamos pegar Sai, Golzinho Sai, Golzinho Vamos que vamos Só vamos, vai Não capota, não Vamos chamar mais uma equipe de rádio patrulha aqui na unidade Vamos embora Ih, mano O Águia perdeu o cara Será? Nós vamos perder o indivíduo? O cara está milhão na rodovia, irmão Estou vendo o Águia, só não estou vendo o indivíduo Aí ferrou Porque agora eu não sei para onde eu vou aqui, irmão Vou tentar subir e continuar a avenida Ó, os policiais desceram Ih, mano Será que os caras conseguiram dar fuga? Vou seguir Vou desligar Vamos ver a milhão aqui nessa avenida Eu acho que a gente perdeu o veículo, hein Eles vão sair aqui, eles vão sair aqui Prepara Bem aqui Eles vão passar de frente o batalhão Não, ele entrou na estrada Entrou aqui, ó Vagabundo, mano Ah, não, eles vão pegar a rodovia de novo Galera, eles entraram no meio do... Ó A gente ia cercar eles ali na frente Eles entraram aqui, ó Eles vão ficar cercados aqui agora Ou eles saíram Tendo visual É uma Kombi Eles estão voltando para a rodovia, cara Calma, calma, calma ônibus Ônibus não, caminhão Vai, galera Vambora, vambora, mano do céu Ele está voltando Desembarca Ele vai vir aqui, ó Peguei o motorista Só vem, só vem Você é louco, rapaz Respeita o 13º BAEP, irmão Cuidado aí, guerreiro Já vamos fechar o trânsito, mano Para o trânsito Nossa, o cara parou Vou ter que liberar O cara parou o carro em cima do presunto Aí, para de novo Que perseguição insana, cara Tira o presunto Tá, peguei a arma Todo mundo armado aqui, senhores Estavam numa van Começou lá na frente Essa perseguição Onde a gente foi terminar ela Cadê o outro cidadão aqui? Vou chamar logo o ML aqui IML Pegou a arma dele? Beleza Vou descer a viatura Ah, não dá Vocês estão achando que é fácil trabalhar na polícia, né, irmão? Só espera o GTA 6, rapaziada Nós vamos dominar o GTA 6 Não vai ter para ninguém ali, irmão Deixar a barca aqui para não atrapalhar o trânsito É isso, equipe de BAEP Aqui não tem corpo mole não, irmão Que a gente vai atrás de todo mundo Ó, mais uma pistola caída aqui Tá vendo, ó Todos eles estavam armados Vou tentar tirar esse carro daqui Já chamamos o ML Vou chamar mais uma equipe Que são quatro presuntos Aí E o ML já está tirando o presunto ali, ó Ó, mais uma arma de fogo aqui, ó Mais uma pistola Tá vendo aí, ó Vamos revistar aqui a Havan Chamei o parceiro revistar a Havan Enquanto eu revista esse presunto aqui, ó Vai lá, guerreiro Revista lá Vamos ver essa mulher aqui Uma faca de cozinha suja de sangue Dez pinos de pó Vamos ver o que tem dentro da Havan Meu parceiro está revistando Sem pinos de pó Aí, ó Uma máscara de palhaço Muita droga dentro da Havan Os caras armados aí Os caras armados aí até o dente Equipe do ML está tirando o presunto Eles vão acabar de tirar esse aqui Dá tempo de eu revistar esse cara E aquele outro ali É o tempo de você deixar seu like E se inscrever, hein, mano Você já deu uma olhadinha Se você é inscrito no canal? Ajuda aí, rapazada Quatro cédulas Tá com dinheiro falso Munição de pistola Dá tempo de eu revistar o outro aqui Enquanto o ML chega ali, ó É isso Vamos esperar o pessoal do Instituto Médico Legal Terminar o trabalho deles aí, ó O pessoal da Polícia Civil Perícia chegou no local Tá tirando as fotos Tá removendo os presuntos Se você chegou até aqui Você vai comentar aí Terceiro baep Demorou? Comenta aí Terceiro baep Pra você ficar até o final da gameplay Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo